Sabe que ela é feia, você não sabe? Ela é feia demais. Mas é mentira, eu tô bonitinha. Sai, sai! Sai, sai! E aí, galera, ligado aqui no canal, a Bela e o Fera. Se você não me conhece, meu nome é Victor Lelis. E vou fazer um negócio que eu nunca fiz desse canal aqui, cara. Eu vou trollar a Bárbara e vou trollar bonito, velho. O que eu pensei aqui? Tinha uma menina que eu ficava, tipo, um ano atrás. E a Bárbara conhece, ela sabe quem que é. Aí eu combinei no WhatsApp aqui com um amigo meu, Gorgonóide, de fazer o seguinte. Eu vou trocar o nome do contato dele aqui pro nome da menina e vou colocar um coração. Ou seja, vai ser a menina coração e aí ele vai trocar a foto de perfil dele no WhatsApp pra uma foto dela, entendeu? Vai dar merda, vai dar merda! A Bárbara tá trabalhando na minha loja, Baratos Uplementos. Tem umas coisas que ela faz com a mesma pandemia, etc. Tudo aqui em casa. E aí isso ela faz lá em cima, no segundo andar lá. E aí o que eu pensei em fazer, cara? Pensei em deixar meu celular, por exemplo, ó. Do lado aqui da mesa que ela estiver trabalhando. Aí eu vou no banheiro, alguma coisa do tipo. E nessa hora que eu for no banheiro, o Gorgonóide vai ligar. Mas na hora que ela ligar, vai aparecer o nome da menina que eu ficava com o coração do lado, mano. Então eu acho que eu vou apanhar nesse vídeo. Provavelmente eu vou apanhar, velho. Eu realmente espero que ela não chore, porque a intenção aqui é dar risada e não causar dor e discórdia na sociedade. Então é isso aí. Vou tentar botar a câmera ali em cima, escondida, e bora pro vídeo. E aí o que eu vou apanhar, velho? Oi? Não sei se não tem caixa em nenhum. Mando de cookie? Que? Mando de cookie? Eu ia ter que contar uma pessoa antes. Mando de cookie? Bem... Oi? Lívia, coração está te ligando. Quem? Bem? Oi? Dá pra tirar esse coração desse nome da menina? Estava salvo, né? Uhum. Já era pra ser pagado. Que? Que foi? Já era pra ter pagado. Pagado o que? Esse coração ali, né, Vitor? É, Vitor. O que ela está tendo em você? Eu sei. O que? Vai olhar não? Não. Olha, Vitor. Não, não vou olhar não. Por que não? Não tem nada que olhar não, velho. Então quem está te ligando te manda mensagem? Ué, eu vou saber, ué? Ah, Vitor. Não, não chora não. Vem cá. O que eu quero fazer? Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Cara, eu não sei, olha. Calma. Vai chorar, por que você está chorando? Eu quero, cara. Por que você está chorando? 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 Não dá certo. O que você está chorando? Hum? Será que você tá me ligando? Eu não sei! Vem cá, para de chorar, tá? Sabe o que eu tinha e ela não sabe? Não tem nada com ela não, você sabe o que não? Apaga os corações de ter com Deus. Vou apagar o contato, pode ser? Pode. Ah não, só uma menina, liga aqui com o coração. Toma a mão. Mas já tava, não foi eu que eu coloquei não, mãe. Eu contato, tava só o lanche. Por que eu posso agir? Esqueci de apagar, foi mal. O meu não tem coração nenhum. Vem cá. Não. Vem cá, onde você está indo? Vou colocar um cartão. Vem cá. Vem cá. Por que você está com essa cara de raiva? Meu Deus, eu não tenho coração nenhum. Então você está com ciúme dela? Idiota. Você está com ciúme dela? Hein? Não, não. Está sim, Bianca. Admite que você está com ciúme dela. Bianca. O que que tem? Só que eu coloquei o coração para ela, não coloquei o seu? O que que tem? É, mas foram épocas diferentes, você veio. Onde você vai ficar com raiva por causa disso? Tá? Ah, está ligando de novo. Que privacidade. Pode vir aqui, vem cá. O que você está saindo? Que privacidade está aqui. Que privacidade que eu... Segura que o seu amigo está me lembrando? Bárbara, não fica com raiva por causa disso. Não é por chorar. Ouviu? Por que você está com raiva assim? Não. Odeia ela por quê? O que que ela fez com você? Hein? Ela fez nada comigo, Vitor. Então o que que você odeia ela? Que sim. Vem cá, me dá um abraço aqui. Não. Dá um abraço. Não. Não é para você ficar com raiva não. Me dá um abraço, eu vou colocar um coração para você. Não quero. Mas eu sou especial. Não quer coração nenhum. Você é especial. Você sabe que você é especial. Você sabe que ela é feirosa, não sabe? Ela é feia demais. Mas é mentira. Tu é bonitinha. Sai, sai. Sai, sai. Eu sou... O que que tem, velho? Não terá com ela? Tem alguma coisa que você me fala que é bonita? Sai fora. Sai fora. Sai fora, Bárbara. Oh, boba. Você era bonitinha. Você era maravilhosa. O que eu estou com o coração de são agora? Boira. Está de forma maravilhosa assim, ó. Está de forma maravilhosa assim, ó. Está de forma maravilhosa. Que bobo. Você não está com o seu nome disso, não. Ah, bem. Mas eu fico assim. Por quê? Ah, porque eu não gosto. Não gosto de quê? Não gosto de quê? Um coração. Um coração. Um coração já está. Não sei o que, já está ligando. Agora o coração não falou. Não. Faça. Dá um oi para a Belilfera! Uh, foi trollada! Foi trollada! Uh, 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 foi trollada! Você me bateu, velho! Por quê que você me bateu? Por quê que você me bateu? Dá um oi para a galera do Belilfera, vai. Por quê que você está chorando? Vai! Dá um oi para os seus amigos aqui, vai. Não sei! Não sei! Não sei! Então galera, esse aí foi o vídeo de hoje no canal A Bela e o Fera. Bárbara foi trollada com a Aís ligando. Não sei! O que que você achou disso? Eu gostei! Tinha coração! Você quer que eu coloquei coração no seu também? Uhum! Quê? Não, mas eu quero especial! Tá, eu vou colocar, tá bom? Ai, te odeio! Não sei! E você não viu a mensagem, olha aqui! Não! Aqui ó, vou mostrar para vocês, olha a mensagem! Já dá para ver aí? Sabe de quem que é esse número aqui? Sabe de quem que é esse número? Gorgonoid! Ah não, velho! Ele trocou o perfil! Gostou ou não? Gostou? Fui trollada! Então se você quer mais vídeo como esse aí, já vai deixando seu like aqui embaixo, tá bom? Inscreve no canal que é muito importante! Pede para a galera se inscrever aí! Inscreva galera! Tadinha deus! Agora eu vou te colocar coração no seu, tá bom? Pera! Peraíais Peraíais? Peraíais qu Burдеais